O incêndio aconteceu por volta das oito e meia da noite desta quarta-feira neste residencial que fica na rua Raimundo Nato de Castro, bairro do Santo Agostinho, zona oeste aqui da capital amazonense. O corpo de bombeiros foi acionado para as chamas que atingiram um apartamento no quarto andar. No momento, os donos do apartamento não estavam na casa. Duas pessoas tiveram que ser socorridas. Eles eram vizinhos do apartamento que não pegou fogo, mas foi tomado pela fumaça. O corpo de bombeiros usou cerca de 4 mil litros de águas para conter o fogo. Segundo eles, a causa do incêndio só vai poder ser identificada depois de uma perícia.